sobre a sua proposta, o teu projeto é um projeto de lei, isso pra diminuir imposto pra videogame, esse projeto a gente ouve falar disso desde lá dos trás teve o projeto Jogo Justo, que eu achei que eu apoiei pra caramba era o Moacir Alves, isso aí você lembra disso ou quem? isso aí eu não lembro, isso aí já não é do meu tempo eu lembro porque participei muito disso, apoiei pra caramba no final das contas o projeto Jogo Justo virou uma associação pro Moacir só ele ganhou grana e e o Brasil todo apoiou ele e ficou a ver navios, eu fiquei até chateado com ele por causa disso aí até eu falei com ele, cobrei ele depois na época do governo do PT e ele falou nesse governo não dá pra fazer nada tipo assim, não vou fazer mais nada porque não dá mudou o governo, entrou Temer, entrou entrou o governo em tese liberal que eu não tô vendo esse liberalismo aí, mas tudo bem e continuou que nada foi feito, né, mas tudo bem, o teu projeto é pra diminuir imposto, o IPI é altíssimo, pode chegar até 40%, eu vi o teu projeto que é da diminuição de impostos, você falou da curva de Laffer, que eu acho incrível a curva de Laffer que a gente tem que um economista, fazer toda uma equação pra explicar o óbvio que a curva de Laffer, ela fala o óbvio ela fala o óbvio, que é melhor eu ganhar, é melhor eu ganhar 10% de mil do que ganhar 50% de 10, isso é o óbvio, a curva de Laffer fala isso mas tá, vai ter alguém que vai dar prioridade pra um projeto de gamer, eu tô achando que isso vai chegar lá e ninguém vai se importar com isso e a nova geração tá aí, sai no final do ano, não dá pro brasileiro pagar, como que você vai fazer pra acelerar isso? Dá pra acelerar ou ninguém tá se importando com isso no governo? Perfeito. Só uma pergunta, você acha se a resposta for que realmente é difícil essa dificuldade se encontra no fato de que os políticos realmente não conhecem o tema, né, os videogames de maneira geral ou também tem o fato de que existe muito preconceito de associar os videogames à violência? É, eu acho que a dificuldade tá nesses dois pontos que você colocou, Guilherme é, de desconhecimento mesmo, né, realmente pouquíssimas pessoas na na câmara tem tem, cara, sinceramente mesmo, é eu acho que só eu mesmo lá que tem alguma noção da da indústria de games da magnitude dela você tem muitos tem muitos deputados ligados à música muitos deputados ligados ao teatro cinema e tal mas games assim realmente são pouquíssimos que tem alguma noção da magnitude do mercado e da comunidade do quanto de dinheiro a gente perde desculpa até de cortar aqui você não poderia fazer um discurso não sei se você pode fazer isso, né como deputado você não poderia fazer um discurso falando pras pessoas primeiro, acho que o cara hoje em 2020 que associa videogame com violência é um retardado mental o cara que ainda hoje faz essa associação mas você não poderia fazer um discurso explicando que se juntar o mercado fonográfico a indústria fonográfica e a indústria de cinema que é gigantesca juntar as duas não dá a indústria de videogame que a gente está jogando dinheiro fora você não poderia fazer esse discurso? Sim, sim inclusive eu estou só esperando a próxima sessão para fazer porque eu protocolei semana passada e desde semana passada a gente não teve sessão da Câmara uma dificuldade agora que é período eleitoral então só coisas que realmente o governo quer muito que seja votado que são encaminhadas para a Câmara para a votação mas até respondendo a pergunta anterior do Guilherme que eu esqueci não é na verdade um projeto de lei não precisa ser aprovado pela Câmara pelo Senado é um pedido de redução de alíquota para o Ministério da Economia e por isso tem um procedimento mais simplificado depende apenas do Ministério da Economia reduzir a alíquota que é o Poder Executivo que define o quanto de imposto pode ser cobrado o Legislativo está na mão do Bolsonaro então está na mão do Bolsonaro do Paulo Guedes o Legislativo ele define o piso o mínimo cobrado em regra é zero e o máximo o teto e o Executivo define entre o teto e o piso quanto é de imposto tem uma tabela da Receita Federal com literalmente dezenas de milhares de coisas a Receita categoriza isso é um dos problemas aliás do nosso sistema tributário um monte de categoria para várias coisas diferentes mas enfim a ideia foi um protocolo no Ministério da Economia para ter essa redução de alíquota demonstrando primeiro o tamanho do mercado quantas pessoas jogam potencial de crescimento quanto cresceu na pandemia o quanto é um ambiente de negócios da indústria de todos os setores da indústria brasileira tirando a agroindústria tirando a indústria ligada a soja ao milho ao algodão a de games é a que tem o maior potencial de crescimento e a que mais cresceu eu não preciso inclusive tem projeções no pedido e no estudo que eu encaminhei para o Ministério da Economia mas eu não precisava sequer fazer essas projeções porque o histórico de crescimento já é muito grande mesmo com esse cenário hostil mesmo com o cenário hostil por parte do governo porque por parte da sociedade você tem como eu coloquei lá acho que era o estudo da super data salvo engano que 75 milhões 75 milhões 700 mil brasileiros jogam e desses 75.7 83% compraram algum item virtual nos jogos nos 6 meses anteriores a esse levantamento então é um potencial gigantesco já é grande durante a pandemia cresceu 35% o setor de games nosso PIB vai cair 5% a indústria de games cresceu 35% ou seja em comparação com os outros setores da economia o setor de games está voando principalmente durante a pandemia que mais pessoas passaram a jogar e inclusive saiu uma matéria na Folha semana passada mostrando que executivos tem utilizado tem marcado partidas de GTA para fechar negócio então o cara chega convida o cara para o GTA apresenta o projeto dele fala beleza você investe um milhão aqui no meu negócio e investe fechou jogando então tem um mercado também de networking sendo criado que a gente também não imaginava o crescimento mesmo com esse ambiente hostil de tributação agora é difícil é difícil o pessoal do Combo Infinito quando me perguntou que porcentagem você dava de chance de ir para frente eu falei vou ser muito sincero com vocês não vou falar é isso aí eu fui lá e fiz e aconteceu e vai dar tudo certo pode confiar em mim eu acho que a chance de prosperar é de 30% está mais para não acontecer do que para acontecer mas eu acho que primeiro você nunca teve um pedido tão bem embasado como você teve agora foi mais de um ano de estudo da consultoria legislativa para fazer o protocolo desse pedido dois o procedimento é simples não é como várias propostas que a gente tem e eu pedi para fazer um levantamento sobre isso também no Congresso Nacional de Lei ou de PEC esse estudo está disponibilizado por público está inclusive no 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 do MBL se quiser eu mando para vocês também e a gente divulga e vocês divulgam isso está no site da Câmara também enfim é estudo público e o terceiro ponto é isso que você colocou a gente está em ano de lançamento em que o assunto está em alta e a gente tem a oportunidade se você tiver um grande engajamento da comunidade de criar uma pressão política para isso porque eu acho que um dos maiores desafios é mostrar para o Ministério da Economia que isso é relevante e mostrar que é relevante depende de volume de quantidade de pessoas enchendo o saco e perguntando por que o pedido não teve resposta até agora e o que os gamers aqui que estão nos acompanhando eles poderiam fazer agora se eles ficarem enchendo o saco do Bolsonaro lá no Twitter ô Bolsonaro abaixa aí o imposto de videogame você acha que ajuda? eu acho que o foco é o Paulo Guedes o Ministério da Economia que é que ainda é quem define a alíquota a tributação mais do que o Bolsonaro mesmo porque também se a gente foca o a pressão no Paulo Guedes no Ministério da Economia a chance de prosperar é maior porque tem muita gente falando nas redes do Bolsonaro sobre os mais diversos assuntos então é difícil pode lembrar que o Bolsonaro em 15 de agosto do ano passado ele chegou a fazer um vídeo falando que no diário oficial ele tinha publicado uma um decreto reduzindo os impostos sim ele reduziu era 50 ele reduziu pra 40 a tributação dos consoles dá pra o IPI específico o mesmo imposto que a gente tá falando agora é um imposto que o Bolsonaro reduziu naquela época agora a gente tá falando de reduzir de 40 pra 15 que é o mesmo de outros aparelhos eletrônicos tributação de IPI de notebook celular é 15 mais do que baralho por exemplo porque um dos argumentos que às vezes utilizam é pô mas é jogo é supérfluo a tributação de baralho é 10% e aí por que o jogo é 40 não se justifica só com base em ser em ser supérfluo até aí vários outros produtos que tem uma tributação muito inferior também são supérfluos então eu acho que a a melhor maneira de pressionar é Ministério da Economia redes do Ministério da Economia e do do Paulo Guedes então pessoal que tá ouvindo aí por favor vamos fazer pressão aí principalmente pro Paulo Guedes pro Ministério da Economia pra gente ver se isso acontece eu recebi aqui um uma pergunta eu sinceramente não conhecia essa pessoa na verdade é um retweet aqui dessa pessoa que ele tá aqui questionando ele tá te criticando na verdade o fato de você ter colocado uma postagem nas suas redes sociais dizendo que o valor do jogo com o imposto é 250 reais e sem imposto é 68 reais e 10 e ele critica fala o deputado acha que é o imposto que não deixa o jogo custar 10 dólares também ficou um pouco confuso aqui pra mim essa sua postagem você poderia explicar pra gente por favor explico bom do jogo que eu expus na publicação a composição daquele jogo sim é de 70% de imposto e o principal custo do revendedor do distribuidor é sim tributação isso você pode perguntar pra qualquer lojista ou mesmo ir oficialmente ali na associação do comércio que ele vai te responder que o principal custo é do imposto das distribuidoras das publishers aliás ontem eu tava em reunião com a com a associação das empresas que desenvolvem softwares de entretenimento jogos digitais em regra então ela representa a playstation nintendo microsoft a blizzard a activision a capcom a riot a ubisoft a ie games a epic a warner a disney a nvidia a sega a betesda a konami enfim praticamente todas as empresas e eles reforçaram que realmente o problema é a tributação e outro problema é o custo brasil que é o custo de distribuição que é o problema da gente não ter ferrovia o que encarece muito o transporte rodoviário o problema das nossas rodovias serem também deficientes de você não ter rodovia de escoamento de produção suficientes para tudo o problema dos portos também que o container fica lá meses e meses parado esperando passar pela vistoria esse é o segundo maior custo mas o maior é sim a tributação aí o cara falou ah mas pô se o problema é esse não tinha como lojas como a americanas chegar e vender um jogo a 30 40 50 reais tem porque esse jogo que ele está vendendo a 30 40 50 reais ele está tendo prejuízo ele não está tendo lucro ele está vendendo porque ele não conseguiu vender a preço de mercado não foi o número de pessoas suficiente comprar lá nas lojas americanas aquele preço de mercado ele falou bom preciso me desfazer dessa mercadoria de algum jeito e aí o cara baixa e tem prejuízo na venda e não compra mais para revender ou aquele jogo específico ou jogos para aquele console específico que ele vê que não está tendo saída e outro ponto também que não foi colocado é que ah mas pô na Steam eu consigo encontrar um jogo com preço mais barato do que esse jogo que você usou de exemplo eu utilizei exemplo jogo que tem mídia física jogo que tem mídia física paga IPI jogo que não tem mídia física não paga IPI paga ISS então não paga IPI não paga ICMS o IPI é de produto industrializado o ICMS é de produto de mercadoria o produto digital inclusive eu até tive no ano passado com a ministra Carmen Lúcia que é relatora de uma ação tem uma briga das empresas desenvolvedoras de software com a Receita a Receita quer cobrar software como se fosse produto e as empresas querem que a cobrança seja de subserviço porque o ISS é muito menor do que o ICMS então o jogo vendido pela Steam que não é revendido em mídia física não paga IPI e não paga ICMS paga ISS então é muito mais barato então o cara que fez essa comparação não conhece a composição de preço e não conhece a natureza dos tributos e todo tributo tributo é gênero imposto é espécie então você tem vários tributos uma espécie de tributo é a contribuição especial como a CPMF era uma contribuição especial ou como a contribuição social sobre lucros líquidos é uma contribuição imposto é outra espécie de tributo e taxa é outra espécie de tributo então essa pessoa não sabe o que é tributo que tributo é gênero e não é e não é espécie não conhece a composição do produto e não conhece o que todo tributo tem que é o fato gerador existe alguma coisa que gera a incidência daquele tributo então IPVA por exemplo qual que é o fato gerador do IPVA é você ter um carro você ter um carro no ano fiscal faz com que você pague qual que é o fato gerador do ISS a prestação de um serviço a partir do momento que você presta um serviço você paga qual que é o fato gerador do ICMS é vender uma mercadoria então você paga a partir do momento que você vende a mercadoria e é essa diferenciação que a pessoa não soube fazer e que eu faço a divisão na mídia física do jogo é que eu até entendo o questionamento dessas pessoas é que algumas pessoas estão republicando essa postagem porque é claro o que a pessoa entende é o seguinte o jogo lá no Estados Unidos está custando 50 dólares ele faz a conversão direta só que para o vendedor aqui esse jogo não vai chegar a 50 dólares ele chega mais barato mas mesmo assim os jogos normais lançamentos que a gente está preocupado vamos falar aqui de jogo de console lançamento mesmo que a gente tire todos os impostos zere todos isente de todos os impostos não tem como um jogo de console chegar a 68 e 10 aqui no Brasil certo? certo por causa do câmbio e por causa do custo de distribuição também entendi então isso aqui seria esse post que você fez seria para a questão por exemplo de jogos pelo Steam que vem pelo Steam que eles poderiam até chegar a esse custo isso e de mídia física os jogos pela Steam que são vendidos em mídia física porque qual que é qual que é a diferença um jogo que ele é vendido digitalmente e que não existe a versão física dele ele não paga IPI agora um jogo que é você vê a confusão do nosso sistema tributário agora um jogo que é vendido digitalmente e que ao mesmo tempo você também tem a mídia física aí a Receita considera que seja um produto industrializado mesmo que você não compre com a mídia física você paga como se estivesse comprando entendi e a gente pegou bem uma hora boa e uma hora ruim né porque como os novos consoles estão saindo estão saindo os novos consoles então todo mundo está falando disso mas por ser ano eleitoral me dá a impressão de que ninguém vai dar bola para esse teu projeto você acha que você vai ter vontade política para forçar esse projeto porque eu acho que te dá um ganho político muito grande um projeto como esse se ele passa você virou o rei você é o deus dos gamers quem cataguira o deus dos gamers se você passa esse projeto não só não dota hein né mas você sente assim essa vontade política de ir atrás desse projeto especificamente porque é o que interessa para a gente claro que o Brasil tem inúmeros outros problemas mas para quem joga videogame e videogame não é uma coisa supérflua você vê tantas histórias de pessoas que superaram traumas depressão você vê por causa de videogame empresas que estão fazendo treinamento de funcionário empresas onde você tem diversas situações que são difíceis de simular eu simulo no videogame os funcionários estão sendo treinados no videogame eu aumento a capacitação desses funcionários sem gerar risco durante esses treinamentos é um bilhão de coisas que o videogame serve mas parece que tem retardado que acha que é só joguinho de ficar atirando nos outros então você sente essa vontade política para ir atrás com vontade mesmo desse projeto ou Kim? é que como eu disse diferente do que foi feito antes isso que eu apresentei não é um projeto é um pedido de redução de alíquota sim, perdão diferente do projeto ele não tem o mesmo trâmite eu não preciso dar vontade do presidente da Câmara para pautar eu não preciso convencer 257 deputados a votar eu não preciso dar vontade do presidente do Senado para pautar eu não preciso passar por 41 senadores para aprovar e eu não preciso passar pela sanção do presidente da República é unisclusivamente um ato unilateral do ministro da economia então nesse ponto eu acho que porque a gente está também tratando de um tributo só a gente não está falando do imposto de importação no caso de jogos importados a gente não está falando do ISS do ICMS a gente não está falando de outros tributos a gente está falando do IPI e do IPI especificamente a competência federal o ministro da economia pode unilateralmente baixar o tributo em havendo uma pressão no ministério da economia eu acredito que sim esse momento seja o melhor momento pelo engajamento em torno do assunto e porque o ministério da economia não está preocupado com a eleição e para ele estar tendo ou não está tendo eleição não faz diferença diferente para o congresso o congresso trabalha num ritmo muito mais lento durante as eleições porque os deputados estão nos estados e nas suas cidades fazendo campanha para os vereadores e para os prefeitos ninguém do ministério da economia foi indicação política não tem ninguém ninguém ligado a nenhum deputado nenhum senador são todos técnicos então todos eles estão lá no ministério da economia trabalhando como se não houvesse eleição e nesse sentido acho que o fato de casar com o lançamento traz uma janela de oportunidade única para a gente fazer essa pressão e é sonhador é sonhador pensar que de repente essa sua proposta possa ser já uma coisa que vai facilitar o lançamento dos videogames agora que vão ocorrer agora em novembro não é perfeitamente factível porque a partir do momento que num dia o ministério da economia deu a canetada no outro já gera efeito publicou no diário oficial já era e isso é válido para consoles jogos consoles acessórios de console porque de console eu estou pedindo para reduzir tudo para 15 hoje a faixa do universo envolvendo videogames é de 16 a 40% 16 é alíquota para os portáteis então para para o DS para para o Playstation portátil enfim 40% é para o console chamado o que a receita chama de jogo de mesa que é o videogame mesmo o Playstation 5 o Xbox e 30% é alíquota para os acessórios então controle fone enfim eu estou pedindo a redução que eu estou pedindo é para 15% de todos inclusive do portátil de 16 para 15 que é uma redução baixa de 1% só e do console que é a maior de 40 para 15 então do o o o o o e o o Obrigado.